A centena de milhar corresponde a 100.000 unidades. A centena de milhar é a sexta ordem e pertence à classe dos milhares. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses números? O número apresentado a vocês possui 6 unidades, 4 dezenas que correspondem a 40 unidades, 3 centenas que correspondem a 300 unidades, 1 unidade de milhar que corresponde a 1.000 unidades, 3 dezenas de milhar que correspondem a 30.000 unidades, e por fim, 2 centenas de milhar que correspondem a 200.000 unidades. O número apresentado lê-se da seguinte maneira, 231.346. Agora, vamos copiar um exemplo no caderno. Um beijão a todos vocês e até a próxima!